Foi aprovado o decreto de lei que proíbe os menores de 16 anos de assistir a touradas, quando anteriormente a idade mínima era de 12 anos. O PAN considerou esta alteração uma importante vitória do partido e o poeta caçador Manuel Alegre ficou com vontade de partir isto tudo. — Querem fazer os miúdos uns mariquinhas pé de salsa? Ainda ontem vi o rapazinho a chorar barbireio porque os pais o queriam levar a ver o panda e os caricas. Isso sim pode traumatizar uma criança. Este miúdo implorava aos pais que o levasse à tourada, ou pelo menos a uma matança do porco, mas não, teve de levar com os caricas. — Se ao menos os caricas espetassem umas bandarilhas no lombo do panda, mas não, só cantam e dançam que tem uns totós. Pergunta ao vento o que passa, se prefere tourada aos caricas. E o vento cala a desgraça e diz que o governo é maricas. Se uma taça machaleira, uma faca do pão... Permanece um impasse acerca do orçamento do Estado, com um anunciado chumbo por parte da esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa tem apelado ao entendimento, tentando evitar uma crise política. E o comentador catástrofe José Gomes Ferreira já explicou que vamos todos morrer. — Isto é muito simples e não há outra maneira de o dizer. Vêm as eleições antecipadas e o apocalipse antecipado. Vamos ser atingidos por um cometa, uma chuva de picaretas e uma digressão dos delfins. Está tudo na net, no site fritoupipoca.com. — Mas a única pessoa que já sabe como é que isto vai acabar é naturalmente o nosso spoiler preferido, Luís Marques Mendes. Ora viva, o que diz a sua bola de cristal? Bom, aqui chegados, deixem-me dizer que no fim o Jerónimo beija a Catarina e apunhá-lo ao Costa. Mas o orçamento acaba por ser aprovado com os votos do júri do The Voice. Numa palavra, tudo vai acabar bem e o Primeiro-Ministro vai mandar uma caixa de bombons ao Presidente da República. — Isso foram várias palavras. — Numa palavra, querem que eu spoil mais alguma coisa? Ah, já sei. Vou contar o fim da série do momento que aquela sul-coreana está a passar na Netflix, Squid Game. Ou o jogo da Lula, em português. Se for em português do Brasil, é jogo do Lula. — Ah, ok. Nesse caso, quem não quiser saber, tape os ouvidos, por favor. — Então cá vai. O último jogo que eles vão jogar é o bate-pé. A seguir, ressuscitam todos. A Oshipi casa com o Ximpongui e vão comer uma caldeirada de Lulas ao restaurante do Barbares, na Caparica. Pronto, já disse. — Muito obrigado. E quem ainda não chegou ao fim da série já pode destapar os ouvidos. Aqui chegados, deixe-me só fazer uma previsão da semana para os nativos de Sagitário. Vão encontrar o amor na secção de perdidos e achados da CP e fazer uma grande viagem a Rio Tinto. Mas atenção, devem vigiar o fígado e a vizinha do terceiro-esquerdo, que anda a tramar alguma. Vão encontrar o fígado e a vizinha do terceiro-esquerdo, que anda a tramar alguma. Tchau. Tchau, tchau.